Não chore, eu imploro. Não estrague este momento. Rosário, eu te amo e quero provar. Acabe com essa agonia de uma vez. Por favor, me possui, me deixe ir. Não prolongue mais o meu sofrimento, Patrício. Não, não quero te fazer sofrer. Pelo contrário, o que mais desejo é mostrar que te amo. O que mais desejo é que você conheça o meu outro lado. O lado limpo. A parte bonita de Patrício Rivera. Me deixa mostrar que eu posso te amar. Que posso te fazer feliz. É pra mim uma coisa muito importante. A mais pura. Por favor, não chore. Tente me amar. Eu não poderei te amar nunca. Você não entende? Me possua. Me possua, por favor, para que eu possa ir. Acabe logo com esse sofrimento. Não. Não consigo. Não era isso que tinha imaginado. Eu não consigo te ver chorar. Se você chorar, me desarma. Eu quero que você se entregue. E que seja por vontade própria. E não por obrigação. Será que você nunca vai conseguir me amar? Será que não pode fazer? Nem que seja o mínimo de esforço? Não. Eu nunca conseguirei te amar. Jamais. Me possua. E vá embora para sempre. Não. Não consigo. Assim eu não consigo. Assim não consigo te amar. Assim eu não vou te possuir. Vá embora! Eu te deixo livre esta noite. Mesmo que não possa te possuir. Vai! Mas vai sem os documentos. Patrício! Assim eu não posso te possuir. Não posso. Vá embora! Não posso permitir que se entregue a mim. por obrigação. Ou sentindo nojo. Vai embora! Eu te deixo livre esta noite. Vai! Rosaura! Rosaura! Abra a porta! Rosaura, por favor! Rosaura, responda! Por favor! Rosaura! Rosaura! Pronto, agora sim. Agora eu vou embora. Quando eu vou te ver de novo? Tchau. Sirena. Sirena, por favor. Não. Eu não vou permitir que você continue com esse mistério. Essa noite mesmo vou descobrir tudo sobre você, Sirena. Tudo. Vou te seguir sem que você perceba. Rosaura! Rosaura! O que aconteceu, Rosaura? Você está bem? Você está bem? Responda. O que esse sujeito te fez? Ele te obrigou? Ele te forçou? O que faz aqui, seu imbecil? Com que direito se atreve a entrar? Sai daqui! Seu desgraçado! Você queria pegar Rosaura à força? Anda, responda! Responda, seu covarde. Você foi capaz de violentá-la? Diga, você foi capaz? Sirena. O que você está fazendo na porta da minha casa? Ou você, por acaso? Claro. Você é a Luciana. Você é a Luciana. Centro Médico. Eu preciso explicar. Eu preciso que você me deixe explicar, por favor, Adriana. Você realmente acha que pode ter uma explicação para o que você fez comigo? Eu te odeio. Eu te odeio. Não volte a cruzar nunca mais o meu caminho. Eu te odeio. Eu te odeio. Eu te odeio do fundo do meu coração. Adriana. Adriana, por favor. Adriana. Quer dizer que você é a sirena? Não. Eu não sou a sirena, Bruno. A sirena não existe. Talvez tenha existido no passado, quando se apoderava de mim. Mas isso não voltou a acontecer. A sirena é uma personagem. Não, não. Um momentinho. Um momento. Eu não estou entendendo nada. Eu sou a Luciana, Bruno. A sua esposa. A mulher que te ama. E então você me enganou. Você nunca olhou o rosto da sua mulher. Você não me enxergava, Bruno. Eu não importava para você. E por isso, você tinha que mentir. Por isso, essa dupla personalidade. Por você, Bruno. Eu fiz isso por você. Para conseguir o seu amor. Para ganhar o seu amor, me transformei em outra. Você pegou a Rosaura à força. Anda logo, responda, covarde. Não, não, não. Você foi capaz? Você foi capaz de fazer isso? Não, não. Ele não chegou a me tocar. Você não é ninguém. Para se meter nas coisas do meu casamento. Eu te avisei que a Rosaura me interessa muito. E eu não vou permitir que você faça mal a ela. Eu fui claro. Ela é minha. Me pertence. Essa mulher. Pertence a Patrício Rivera. Você está louco, Patrício? Louco! Você não passa de um imbecil obcecado? Esta noite não consegui. Mas voltaremos a nos encontrar. Eu te amo. Tem que entender que eu te amo. Você está bem? Está tudo bem com você? Silvio. Esta foi uma das piores noites da minha vida. Fica calma, princesa. Fica calma. Fica calma que o pior já passou. Calma. Fica calma. Fica calma. Você esteve me enganando. Você e a Luciana são a mesma pessoa. Mas como eu fui imbecil, como não pude perceber antes, como eu pude ser tão cego. Sim, 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 somos a mesma pessoa. Você é uma prostituta, você é uma qualquer. Não, 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 Bruno, não, não, você não pode me acusar de ser uma prostituta, Bruno. Porque toda essa mentira eu fiz por amor, inventei por amor para conseguir o seu amor, Bruno. E para conseguir o meu amor, você tinha que se maquiar e se vestir dessa maneira. E para conseguir o meu amor, tinha que se transformar numa mulher de rua, uma mulher da noite, é? Eu fui só a sua, Bruno, apenas a sua, eu juro. Você é uma qualquer. Não vale nada. Por todo esse tempo esteve se comportando como uma sem-vergonha. Não é? Como foi capaz, 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 como pode ir tão longe? Só me restou este sapatinho do meu filho mais velho. Só guardo esta recordação do meu primeiro filho. Quem será você? Onde estará agora? Será que o seu irmão vai me ajudar a te encontrar? Tia, tia. Mas o que foi, meu amor? Por que você está chorando assim? O que aconteceu? Foi no hospital, como te disse. Eu queria ficar junto do Ivan. Apoia ele agora que a Karina foi atropelada. E lá eu me encontrei com o Emmanuel. Com aquele sem-vergonha que fez tanto mal para você. Com aquele que... É, é, tia. Ele mesmo. Eu não entendo, Adrianinha. O que aquele canalha fazia no hospital? Ele é o melhor amigo do Ivan. Eu não sabia. Você entende? Você entende que aquele rapaz que me violentou é o melhor amigo da pessoa que eu mais amo neste momento? O que eu vou fazer agora? O Ivan acha que eu ainda sou virgem. Ele não sabe que eu fui estuprada. Calma, Fívia, calma. Eu escondi a verdade do Ivan. Nunca, nunca me atrevi a contar a verdade. E agora, menos ainda, tia. Menos ainda, eu posso contar. Porque agora eu sei que quem me violentou foi o melhor amigo dele. Não chora, por favor, princesa. Tá bom? Não chora, tá? Já passou, já passou. Eu estou aqui. Eu estou aqui e juro que nada vai te acontecer. Eu quero que você se sinta segura nos meus braços. Tá? Calma. Obrigada, senhor. Obrigada por me ajudar. Obrigada por ter entrado na minha vida. Tudo bem. Eu quero que eu sou. Eu quero que você tenha me Hend Paspor. Eu quero que você é embora. Por que você ficou tão calada, Rosaura? O Patrício já foi. O Patrício já foi e não poderá te obrigar a nada. O Patrício me propôs uma bacharia, Silvio. Ele quis me chantagear. O Patrício pediu que eu me empregasse. Em troca, ele devolveria para minha avó o ex-pai e a casa. E eu aceitei a chantagem. Eu ia me sacrificar para devolver à minha avó tudo o que ele roubou. Aquele sujeito é um covarde, um canalha. Silvio, talvez você pense que eu sou uma mulher materialista. Não, nada disso, não. Que eu ia me sacrificar em troca de recuperar bens materiais. Mas não. Eu não sou uma interesseira. Se eu estava disposta a suportar o horror de me entregar para o Patrício, era por causa da minha avó. Para deixá-la feliz. Para tirar dela a angústia de ter perdido tudo. Eu sei que ela sofre muito. E eu queria tirar esse sofrimento dela. Eu vim aqui, disposta a viver os piores momentos da minha vida. E deixar o Patrício fazer o que quisesse comigo. Não, não. Mas era tão grande o nojo que eu sentia. Era tão grande o meu horror. Que eu comecei a chorar. E aí, quando ele me viu tão alterada, ele também não quis me possuir. E então ficou desesperado e frustrado. E rasgou todos os documentos registrados. Onde constava... Que ele ia devolver tudo. Depois que eu me entregasse. Está todo esse tempo me enganando, né? Se fazendo passar pela sirena quando era você, Luciana. Não, Bruno. No princípio eu não sabia nada de você. Eu não sabia quem você era quando nos conhecemos. Depois eu soube que era amigo da Rosaura. E foi você mesmo que me confessou que estava apaixonado por ela. E que nunca deixaria de amá-la. Aí eu parei de ir ao piano bar e nós deixamos de nos ver. Não acredito em nada. Você toda é uma grande mentira. Você não pode me acusar de ser vulgar, Bruno. Se eu usei a personalidade da sirena, foi pra te conquistar. Eu te amo, Bruno. Eu te amo com toda a força da minha alma. E eu acho que qualquer pessoa apaixonada teria feito isso no meu lugar. Tentaria conquistar o amor do homem que ama. Mas que bela maneira de me amar, não é? Sempre me enganando. Se comportando como uma... Uma qualquer. Como uma qualquer não, Bruno. Como uma qualquer não. Eu ia àquele bar procurando você pra ver você. Sonhando com seus beijos, com suas carícias. Eu só procurava você, Bruno. Nunca me viu com outro homem. Então não pode me recriminar. Você me levou a toda essa situação. Eu... Eu... Eu te levei a essa situação? Sim, você me levou a essa situação porque me trouxe enganada pra essa casa, Bruno. Você me tirou da casa dos meus primos oferecendo todo o seu amor. Um amor que você nunca me deu, Bruno. Um amor que eu nunca conheci. Um amor que eu nunca desfrutei, Bruno. Rosaura, o Patrício Rivera é um homem baixo. Baixo. Somente um miserável como ele seria capaz de submeter uma mulher a uma chantagem como essas. Mas fique tranquila, tá? Fique calma porque pelo menos ele não conseguiu atingir seus objetivos. Mas ele rasgou os documentos. E agora eu não posso recuperar nada pra minha avó. Não, Rosaura. Não fica assim, Rosaura. Vem, levanta, por favor. Levanta, Rosaura. Levanta, tá? Escuta aqui. Você salvou sua dignidade de mulher e não deixou aquele sujeito te chantagear. Isso conta, princesa. Além disso... Além disso, você terá a oportunidade de recuperar tudo... E dar pra sua avó a alegria de ter de volta tudo o que ela possuía. Você não acha? Eu estou tão angustiada. São tantas coisas, Silvio. Eu queria ir pra bem longe. Eu queria fugir. Mas ir pra onde, meu amor? Ir pra onde? Eu já te propus pra irmos às Bahamas e... Eu acho que seria muito bom pra você descansar. Também, se você preferir, podemos ir ao meu apartamento em Roma e... Aproveitando, lá poderemos aguardar a chegada do seu filho. O que você acha? Obrigada, Silvio, por tudo. Mas eu prefiro ir sozinha. Eu quero cumprir com todos os laços que me prendem ao passado. Rosaura. Eu não pertenço ao seu passado. Eu acabei de entrar na sua vida. Eu faço parte do seu presente. E quero também estar no seu futuro. Você me prometeu me fazer feliz. E eu nunca, nunca conhecia essa felicidade, Bruno. Desde que me trouxe pra essa casa, você mudou comigo. Começou a me tratar mal. Começou a me desprezar. Já chega. Chega, chega, chega. Eu não quero te ouvir mais. Você não quer ouvir porque sabe que eu estou falando a verdade. Sabe que eu estou dizendo a verdade. Eu quis mudar por você. Eu mudei de penteado. Tirei os óculos. Eu quis ser outra por você. E você continuava pensando nela. Na outra. Na Rosaura. Bruno. Eu nunca te fiz mal nenhum. A única coisa que eu fiz foi me dedicar a te amar. A te adorar, Bruno. E você só me maltratava mais e mais. Você queria ser vingada dos Ares Mendes por causa de todo o mal que fizeram pra Rosaura e que se vingai em mim. Em mim, que não sou nenhuma Ares Mendes, Bruno. Por quê? Por que tanto ódio, Bruno? Por quê? Por que tanta injustiça? Por que esse é o meu único pecado? Foi te amar. Eu queria ir pra longe e esquecer. Esquecer tudo na minha vida até agora. Eu queria começar do zero. Esquecer o meu passado. Esquecer os Ares Mendes. Eu queria me dedicar a este novo filho que eu levo no meu ventre. E esperar o seu nascimento. Cuidar dele. Adorá-lo. Mimá-lo. Mas sozinho. Sem nenhum homem ao meu lado para me fazer sofrer. Rosaura. Nem todos os homens que entram na sua vida têm que ser maus como o Patrício ou o Luiz Mário. Você não pode julgar todos dessa maneira. Não é justo? Me dê uma oportunidade, por favor. Desculpa, Silvio. Mas eu preciso de tempo. Não se feche ao amor, Rosaura. Não faça isso. Não te faz bem. O único amor que eu sou capaz de sentir agora é o amor de mãe para o filho. Amém. Por que, Bruno? Por que me fazer pagar pelos erros da Eduarda e do Luiz Mário? Por que transformar a minha vida num inferno injustamente? Luciana, eu... Ai... Eu fui à casa dos Ares Mendes levar a mim... Luciana, filha. O Bruno já sabe que você... Sim, caridade. O Bruno já sabe de tudo. Já sabe que eu sou a sirena. Já sabe que eu tenho levado uma vida dupla. Caíram as máscaras. Esta noite, a farsa acabou. Luciana... E também acabou a dor. Acabou esta mentira de casamento. Filha, o que você quer dizer com isso? Para mim, está claro. Me fala uma coisa, Bruno. Você foi muito duro com ela. Tenho sido injusto, tia. Esta noite, eu percebi como eu tenho sido injusto com ela. Eu a fiz tão infeliz. E a Luciana tem razão. Ela... Ela não merecia. Nunca me fez mal. Nunca. somente se dedicou a me querer e... E a me amar. E eu não soube valorizar a pureza do seu amor, tia. Não soube. Não soube. Não soube. E eu não soube. O que é isso? Não é isso, Mário? Não sabia que tinha chegado, Patrício. O que aconteceu com a Gata Selvagem? Você ficou dias sem querer me contar o seu plano. Mas o que você fez hoje, eu adorei. Adorei que você possuiu a Gata Selvagem em troca de devolver essa casa e o spa para a dona Cruz. Anda, me conta tudo logo. Me deixe em paz. Não quero perguntas. Não quero falar. Ai, mas que estressado. Que horror. Que grosseiria. Nem precisa me contar nada. Pelo seu jeito de falar e vendo esse copo quebrado, vejo que seu plano fracassou, não? É, Camélia. Meu plano falhou. Bruno, meu filho, tome esse chazinho para os nervos. Vai te fazer muito bem. Meu amor, olha, vai lá no quarto. Fala com a Luciana, peça desculpas. Você fez muito mal a ela, injustamente, filho. Que mal é essa? Eu vou embora. Mas para onde? Bom, eu não tenho casa. Eu vivia de favor na casa dos meus primos Arismedes. Mas agora o Luiz Mário mora com o Gabriel e a Eduarda mora com a Eva. Então só me resta um caminho. Eu vou falar com a Rosara e pedir que ela tenha piedade de mim e me deixe morar novamente na fazenda. Até que eu possa morar sozinha e... Bom, pagar as minhas despesas com o dinheiro que eu ganho como modelo. Filha. Filha, não é preciso você ir embora. Você sabe que esta casa é sua. Luciana, é verdade. Não precisa ir embora. Olha... A forma como você falou comigo me abriu os olhos. Eu pude ver meus erros e o injusto que eu fui com você. Por favor, não vá embora. A Rosara não foi minha como tanto desejei. E talvez... nunca mais será. Patrício. Patrício, você não foi tão estúpido para devolver o spa e esta casa, não é? Não, claro que não. Olha... não se atormente mais por aquela selvagem não ter sido sua. Não continue amando ela, Patrício. Aquela mulher tem prazer em desprezar você. Você só deve odiá-la, Patrício. Vamos esperar. É somente isso que nos resta. Esperar. Esperar o que, Camélia? Esperar que passe o tempo. Esperar que o filho da selvagem nasça. Assim que este bebê estiver vindo ao mundo, nós sumimos com ele, como já tínhamos combinado. Claro. Se até lá você continuar cheio de raiva e frustração pelo desprezo daquela mulher, a gente não só faz desaparecer a criança, mas também... também podemos desaparecer com a Rosara. É, Camélia. Quero que a Rosara desapareça. Prefiro que ela morra a ser de outro. Ela me pertence. É só minha. Mas se não for minha, também não será de outro. Eu estava começando a me apaixonar pela sirena. E a sirena é você, Luciana. Isso quer dizer que... É tarde, Bruno. É tarde demais para nós dois. Eu tenho muita dor no coração. Foi desprezo demais. Lágrimas demais. Então, vou embora. Bom, já sei que você está trabalhando como capataz na fazenda da Rosara. E mesmo que nós estejamos no mesmo lugar, por favor, Bruno, não me procure. Faça de conta que eu não existo, tá? Tchau, caridade. Obrigada por todo o seu apoio. Minha menina. Luciana, não vá embora, por favor. As coisas podem se acertar entre nós dois. Eu já disse que é tarde demais para nós. Luciana. Silvio, como é que vai? Me conta, como vai seu plano de conquistar a gata selvagem? Hum, bem, muito bem. Inclusive, hoje propus que fôssemos viajar para as Bahamas. Ah, é? E ela aceitou? Bom, de cara disse que não. Mas você sabe muito bem que eu vou insistir. A Rosara não está feliz aqui, Maristela. Eu acho que ela precisa se afastar durante um tempo de tudo o que a cerca. Silvio, por favor. E você acha que o Luiz Mário vai aceitar que você leve o amor dele para as Bahamas? Ah, eles não são nada, Maristela. Bom, embora algo muito importante os une, mas ele ainda não sabe. Ah, é? E o que é isso de tão grande que os une? A Rosara está esperando um filho do Luiz Mário, Varismente. A Rosara está esperando um filho do Luiz Mário. Sim, isso mesmo. Foi ela mesma que me contou. Mas é verdade. Não é possível. O Luiz Mário não disse nada. Não, ele não sabe de nada do que está acontecendo. Ele está totalmente por fora dessa realidade. Ai, por favor. Temos que evitar que o Luiz Mário saiba disso. Não convém nem para você nem para mim. Se o Luiz Mário ficar sabendo que a Rosara está grávida dele, ele vai tentar se reconciliar com ela. Ela abandonaria seu marido para voltar com o Luiz Mário. Eu tenho certeza. Pode entrar. Luiz Mário, eu preciso falar com você, se importa se for agora. Não, não, Guilherme. O que foi? O que aconteceu? É sobre a Helena. O que tem a Helena? Eu a amo, Luiz Mário. Eu a amo de verdade. Na verdade, eu só estou esperando que ela saia da clínica e assim possa, possa pedir que ela seja a minha namorada. Olha, Guilherme, você cuidou e teve muita paciência com a Helena. Tem sido muito bom com ela. Se a Helena chegar a se apaixonar por você, então, tudo bem, vocês têm toda a minha aprovação. é verdade? Você está falando sério? Sim, sim. Muito obrigado, obrigado. Você é muito legal. Olha, você é um cara legal. Você é gente boa, viu? Muito obrigado. Mas que cansaço. Que sono. Está doendo tudo. Meu santo Deus, estou acabada. Ai, e com uma dor de cabeça. Por que será? Eu não sei. Ai, meu Deus, eu acho que isso passa com uma soneca. assim, sonhando com um gato que seja assim bem bonitão. Que fique implorando e suplicando de joelhos que eu seja a sua para sempre. Ai, já está aliviando a cabeça. A propósito, como será que ficou todo aquele rolo de ontem entre a gatinha selvagem, o duplo gataço do seu Luiz Mário e o triplo gatão do seu Silvio? Não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia. Ai, o fantasma, meu santo Deus! Boa noite, Francisca. A porta estava aberta. Estava boa. Até agora. Posso saber o que faz nesta casa? A esta hora? Com mal e tudo? O que aconteceu? Ai, não me diga. Deixa que eu adivinho. Com certeza, o gatinho do Bruno te expulsou a pontapés por ser insuportável. Expulsou da casa dele e da vida dele também. Simplesmente, a minha relação com o Bruno acabou. E ponto. Eu vim pedir a Rosaura que me dê abrigo aqui por algum tempo. Ai, que interessante. Como diz o ditado, o castigo vem sem piedade e a cavalo. a senhora me roubou o amor do Bruno. Para quê? Para absolutamente nada. Porque ele não foi seu e nem foi meu também. E agora, volta para cá, obrigada, a implorar que a minha senhora selvagem lhe dê abrigo nesta casa como uma esmola para uma coitada. Olha, Francisca, eu não vim pedir esmola para ninguém. Simplesmente, a Rosaura é minha amiga. Eu vim falar com ela e pedi que me deixe morar aqui durante algum tempo enquanto eu acho outro lugar para morar definitivamente. E é bom você saber. Enquanto eu estiver morando aqui, eu vou cobrir todas as minhas despesas. Ah, e como vai fazer? Eu sou modelo e ganho dinheiro. Modelo? Você? Sim. Não me diga, hein? Se a senhora é modelo, então eu sou irmã gêmea da Jennifer Lopes, baby. Ah, Francisca, pense o que quiser, não importa. Para já de rir e vai avisar a Rosada que eu estou aqui. Está certo. Alô? Mais uma vez, você voltou a escapar das minhas mãos. Gata selvagem! Me deixe em paz, Patrício. Eu não quero mais saber de você. Nunca mais vou cair nas suas chantagem. O que você quer dizer? Eu vou procurar uma forma de recuperar tudo o que você ardilosamente roubou da minha avó. E eu não vou nunca mais cair na sua chantagem. Entre! Com licença, minha senhora selvagenzinha, mas está lá fora a dona Luciana, que quer falar com a senhora. A Luciana? Aqui, a esta hora? Me desculpa. Desculpa ter te rasgado. Eu sou uma tonta. Você é a única coisa que me resta do Ivan. Pode entrar. Eu me atrasei porque todos os psicólogos da clínica estavam em reunião. Eu vim me despedir de você. Bom, até amanhã. Você está costurando o bichinho que o Ivan te deu? Eu rasguei no momento de raiva. Cuidado, Helena. Bom mesmo que eu seja a pior costureira do mundo. O bichinho já ficou bem costuradinho. Você gosta de música? e eu vou tocar uma música bem bonita. Helena. Você vai ter que tomar uma decisão. Vai ter que escolher entre o Ivan e o Guilherme. e eu decidi que o melhor era deixar o Bruno, Rosana. Não adiantava lutar por algo impossível e o Bruno é algo impossível para mim. É, eu entendo, Luciana. Eu fico muito triste de não ter dado certo. Sempre achei que formava um lindo casal. Foi bem feito essa mosca morta da Luciana não ter ficado com o gatinho do salva-vidas. Embora o Bruninho não foi meu, também não foi dela. E que esse romance não tinha nenhum tiquinho de gingado. Nem isso aqui. Durante os poucos dias em que morei nesta casa, você sempre foi boa comigo. E eu quero ajudar você. Você nunca foi cúmplice das maldades da Eduarda. Luciana, as portas desta casa estão abertas para você. Você pode ficar aqui o tempo que quiser. Obrigada, Rosana. Mas será por pouco tempo. Ah, nada disso, Luciana. Esta casa é muito grande. Aqui só tem a minha irmã Aninha e eu. Bom, também tem a Francisca. Bom, e você sabe que a caridade só vem trabalhar e depois vai embora. Eu quero que você fique morando conosco por um tempo indeterminado. E poderá ocupar o seu quarto de novo. Luciana, eu quero que saiba que pode me considerar como irmã. Mais uma vez, obrigada, Rosana. Realmente, muito obrigada por ser tão boa. Não, não. Não, não. Oi. Oi. Olha, te preparei um cafezinho. Espero que você goste. Obrigado. de nada. Imagine que hoje eu falei com o meu ex, o Silvio, e sabe o que ele me contou? Hum? Que convidou a Rosaura para passar umas férias nas Bahamas. tomara que eles curtam a viagem. Francisca, limpe bem. Você é muito folgada. Você só limpa onde o pó aparece. Olha, caridade, se não gosta da forma como eu limpo, então limpa você, meu amor. Ultimamente, você parece um generão. E é? Aqui, Francisca. E por aí, quem é? Oi, minha fiel Francisca. Ai, minha senhora que se ligou a morrer. Que emoção. Que alegria ouvir a sua voz. É que a sua voz é como música para os meus ouvidos. Pode me passar para a gata selvagem? Ah, sim, sim, sim. Pois não. Eu passo para a gata selvagem. O que que essa bandida aí quer falar com a Rosário? Olha, caridade, vamos esclarecer uma coisinha aqui entre nós de uma vez por todas. Nesta carta, Only, Only tem uma fofoqueira e sou eu. Então deixe de se intrometer no que não interessa. Excuse me. Excuse me. Não sente nem um pouquinho a falta do seu filho? Não, Valéria. Você ficou louca? Aquele menino era uma chatice. Eu não te perdoo por não confiar em mim. Sempre fomos como irmãs, Eva. E você escondeu de mim que o filho não era do Luiz Mário. Desculpe, Eduarda, mas era um assunto muito delicado. Me desculpe. Eu devo te confessar que quando foi confirmado que o pai do seu filho era aquele insuportável do Gabriel, eu fiquei besta. Jamais pensei que você fosse capaz de ir tão longe, maninha. O senhor viu em cima de um telefone, dona Eva. Alô? Só estou ligando para avisar que o advogado começou os trâmites do nosso divórcio.